Vamos falar sobre Big Brother Brasil 23, o bom barraco brasileiro. Não para, né? Tudo acontece, mas essa edição tá meio flopada, né? Tá. Isso a gente tem que admitir. Talvez, nesse nosso Hoje Link Podcast, eu acho que a gente tá tendo sorte de pegar uma semana boa, uma semana quente, acontecimentos, assim, sucessivos que estão fazendo a gente sentir um pouco dessa edição viva. Mas eu concordo. É uma edição repleta de plantas, talvez uma das maiores do Jardim Botânico, da história do Big Boss. Eu acho que não plantas. E sabe o que acontece? Eu acho que as duas últimas edições, elas também foram muito artilharias. Sim. Juliette, Arthur Aguiar. Juliette, Arthur Aguiar, Juliette, que eu acho um saco. Eu sei que é ela. Você também acha, né? Eu acho um saco. Gente, cuidado com os cactos. É, não com os cactos. Nem os cactos gostam dela. Eu fui padaria do Arthur Aguiar. É, nem os cactos gostam dela. Aí, aí, o que acontece? É, senão eu no show. É verdade. Eu teria show cancelado sem público. A carreira estaria voando, né? Show cancelado sem público. Tiveram que distribuir ingresso. Você quer ir no... Me ligaram. Felipe, você quer ir no show da Juliette? Tu, tu. Tchau. Próximo. E o que eu vou fazer em show de Juliette, gente? Nossa. Mas ela só tem uma música, não é? E qual que é? Nem sei, vai. Não é mesmo? É, eu tenho uma. O seu preconceito engulo com farofa. É isso? Com farinha? É, não lembro. É o nome da música, é isso? Não, não, não. Mas é o refrão. Jura? Eu acho que são duas situações super diferentes da Juliette. Porque a Juliette, dentro do BBB, o quanto ela mereceu ganhar, sei lá, ponto. É uma coisa. É uma coisa. Mas eu torci pro Gil. É, mas é uma coisa. Agora, o pós, e essa coisa de até hoje, o que eu não suporto, é tirar a Paula do BBB atual, porque falou mal da Juliette. Começou a querer agora o alface. Gente, pelo amor de Deus, faz dois anos, supera. Não, eu acho que é uma divinização da mediocridade. Sim, total. Essa é a grande verdade. Quem faz isso é o público, né? A Juliette não tem nada a ver com isso. Mas também, na hora de abrir a boca, eu não falo nada. Não, mas também tem. Não tinha nada. Mas também tem. Depois que ela saiu, aí já é mais fixada. Eu acho que o grande problema dela, ela queria ser artista. Isso. Sabe? Eu abriria um escritório de direito, colocava cactos, advogacia, sabe? Faria alguma coisa do gênero. Lançaria uma linha de maquiagem. É, pegaria aqueles 36 milhões, lançaria um vale de um real por dia, por mês, que cada um pagasse. Ainda ficaria mais rico, meu amor. Também acho. Ela não sabe ganhar dinheiro. Ela não sabe. Não sabe ganhar dinheiro, não, filha. É verdade. A insistência na carreira é uma grande... Ela quer ficar na fama mesmo. Ela não quer ser uma empreendedora. Mas aí, eu acho que essas duas últimas edições, elas trouxeram muito essa questão do cancelamento. Muito. E talvez, agora essa 23 que chegou, eles entraram com muito medo de serem cancelados. Essa é a grande verdade. Porque é isso que eles deixam claro, que eles estão com medo de serem cancelados. Se escondem muito, sem dúvida. E é o que atrapalha o jogo. Sem dúvida. E assim, depois da última edição da Fazenda, que foi uma edição também com suas controvérsias, mas que virou assunto em todos os lugares. Eu acho que criou-se também uma grande expectativa em cima do BBB 23, né? Porque teve aquela coisa do Boninho com o Carelli, né? Tipo, quem é melhor, como é que faz. Então, criou-se uma expectativa grande. Acredito, sim, que o Boninho tem errado em algumas escolhas. E esse cancelamento... Todas as escolhas. Não, eu acho que ele cancelou... Não, eu acho que ele acerto dessa edição. Não, posso falar o erro pra mim, principal? Entrar. Amarrado. Amarrado. Aquilo lá, quando eu vi, também eu falei... A pior coisa que ele pôde fazer. Não dá, não tem razão. Tirou a espontaneidade da afinidade. Você forçou as pessoas a ficarem juntas. Foi horrível aquilo. E tanto que tá até agora. O Tadeu ontem usou o termo, grupo é uma droga. É, ele falou, ele falou várias vezes. Ele tá desesperado pra que eles parem de jogar em grupo. E não adianta, aquilo ficou confortável pra muitos covardes ali dentro. E o problema é que eles não entendem.